Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Volkswagen Amarok versão Xtreme 2022. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Volkswagen Amarok Xtreme 2022 pode ser comprada nas cores azul Atlantique, cinza índio, prata print, preto místico, ou branco cristal. A Volkswagen Xtreme 2022 chega com motor 3.0. É um V6, um turbo compressor de 6 cilindros com 258 cavalos e 59,1 kgfm de torque. Este motor faz em média 8,2 km por litro na cidade e 8,6 km na estrada. Acelera de 0 a 100 em 7,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 190 km por hora. As medidas da Volkswagen Amarok Xtreme 2022 são comprimento 5,25 m, entre-eixos 3,9 m, largura 1,94 m, altura 1,83 m, tem um tanque de combustível para 80 litros e a capacidade da caçamba é para 1.280 litros. Carga útil 1.156 kg, altura do solo 24 cm, vem com freios a disco nas 4 rodas, rodas podem ser de 18 ou 20 polegadas, tração 4x4, transmissão automática de 8 velocidades, direção elétrica. Os principais itens de série Air da Volkswagen Amarok Xtreme 2022 são Capa dos retrovisores com detalhes cromados para barros para choque dianteiro na cor da picape Para choque traseiro cromado com estribo integrado Protetor de caçamba Retrovisores externos com acionamento elétrico, aquecimento e rebatimento elétrico Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave Engate removível para reboque Travamento mecânico do diferencial traseiro Freios ABS Off-Road com ASR, EDS, EBD, BAS e RBS Airbags para motorista e passageiro Airbags laterais no banco dianteiros Alarme sonoro e luz de advertência para cinto de segurança motorista e passageiro Controle eletrônico de tração e de estabilidade Controle automático de descida Assistente partida em subida Desembaçador do vidro traseiro com blacklight com iluminação da caçamba Faróis Bichanon com luz de condução de una em LED Faróis de neblina com luz estática de conversão Seis ganchos para amarração de carga na caçamba Indicador de perda de pressão de pneus Lanterna de neblina traseira Lanterna traseira com lente escurecida Sensor crepuscular Sistema de alarme com comando remoto Keyless E imobilizador eletrônico Sistema de frenagem automática pós-colisão Isofix Alavanca de câmbio e freio revestido parcialmente em couro Banco traseiro com encosto basculante E assento bipartido basculante Banco dianteiro com ajuste elétrico motorista e passageiro Descansa braço central com porta-objetos Revestimento dos bancos parcialmente em couro Napa Quatro alto-falantes e dois tweeter Quatro tomadas de 12 volts Ar-condicionado digital climatrônico de duas zonas Chave tipo canivete Computador de bordo com display premium color Conexões USB e auxiliar rim Controle eletrônico de velocidade piloto automático Câmera de reconcessor de estacionamento dianteiro e traseiro Regulagem elétrica da altura dos faróis Sensor de chuva e retrovisores internos eletrocrômico Sistema de navegação Sistema Infortive Discover Media com Ape Connect CD player MP3, Bluetooth, CD card e navegação Travamento central das portas com controle remoto Vidros com acionamento elétrico E volante multifuncional em couro com comandos para trocas baixas pedal shift Tem como opcionais capota marítima que custa R$ 1.380 Pacote Black Styling que custa R$ 2.190 A Volkswagen Amarok versão Extreme 2022 Com motor V6 3.0 Tração 4x4 Sai a partir de R$ 299.100 Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito da Volkswagen Amarok versão Extreme 2022 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha desta Volkswagen Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada tá É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou desse vídeo dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube ok Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade Obrigadão